Você é um fantasma? Não, mas eu sou alquimista e portanto imortal. Oh, não aparenta ter mais que 375 anos. Após quase um ano do lançamento, Animais Fantásticos retorna com um novo longa-metragem dando continuidade às aventuras de Mewtwo Scamander, e dessa vez aprofundando mais na história do Bruxo das Trevas que dá nome ao seu próximo título, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Muita coisa ficou sem explicação desde o último filme, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, não é mesmo? Então, separamos 10 perguntas que esperamos que sejam finalmente respondidas com o novo longa, tanto as que ficaram em aberto no interior, como também as que foram levantadas com os thrillers revelados. Bora lá então? Não posso agir contra Grindelwald. Tem que ser você. Logo no início do trailer, vemos o jovem Dumbledore e Newt conversando sobre Newt ir a Paris, com o Dumbledore oferecendo o endereço, um esconderijo na Cidade Luz. O questionamento seria, esse esconderijo não seria a casa do próprio Nicolau Flamel? Será que a gente vai ver isso no filme? Oh, Nicolau Flamel. Jacob Kowalski. Grindelwald fez um discurso que ecoou por todos os trailers com o terrível Junte-se a mim ou morra. Join me. Ou die. Querendo que a comunidade mágica tome seu lugar de direito. Até o filme anterior, Newt deteve o antagonista que foi levado pela MACUSA. O questionamento aqui é, como o diabo Grindelwald fugiu deles? Mas os métodos antigos não nos servem mais. Tina aparece em um quarto coberto de cálculos e palavras. É possível ver os nomes Leta Lestrange, Credence Barebone e o misterioso Corvus Lestrange na parede. Já sabemos quem é Leta. Mas quem seria Corvus? E como isso se interliga a Credence? Newt claramente já teve sentimentos por Leta, sendo perceptível quando Queenie usa sua habilidade legilimência com o bruxo, decifrando um pouco o passado no primeiro filme. Apesar de Newt negar o seu abalo com outras lembranças, pouco se sabe sobre Lestrange. O pouco que se sabe é que Leta se aproveita de Newt, como a própria Queenie menciona e também que está ligada a Bellatrix. Mas quem seria ela dentro da família? Você é bom demais. Nunca houve um monstro que você não amasse. Também sabemos que Newt foi expulso, ou quase isso, de Hogwarts, devido a um incidente na escola. Apesar do mesmo nunca ter sido revelado, teorias alegam que Leta estaria envolvida no incidente e que, na verdade, a culpa seria dela. Porém, Newt sendo o anjo de pessoa que ele é, ele toma a culpa por ela, o que faria sentido quanto a afirmação de Queenie sobre Leta ser uma aproveitadora. A pergunta seria se a teoria é real. E, mais importante, qual foi o incidente para causar essa tal expulsão? Isso é se, de fato, ocorreu uma expulsão de Hogwarts na real. O que o senhor Scamander teme, acima de tudo, é... Ter que trabalhar num escritório, senhor. Ridículos! Como mencionado, Newt teve um incidente em Hogwarts. E se, de fato, ocorreu uma expulsão, já que isso nunca foi revelado claro se aconteceu ou não, como Newt continua com a sua varinha? Hagrid também teve um incidente e foi expulso. Em consequência, ele perdeu o direito de utilizar a varinha dele. Já foi afirmado que Dumbledore foi terminantemente contra a expulsão de Newt. Mas nunca ficou claro se, de fato, ele ganhou a causa. No seu lugar, eu também recusaria. Está tarde. Boa noite, Newt. Não, por favor. Muitas suspeitas foram levantadas quanto ao nível de amor entre os irmãos Scamander. E o trailer confirmou que, de fato, não há muito afeto sendo demonstrado por Teseu. Sabemos também que Teseu está noivo da ex-amiga de Newt, a Little Strange. A pergunta seria se a falta de afeto começou somente com o noivado ou se já havia diferença entre os irmãos antes disso. E o mais importante, o quê? Credence não faleceu, como pode ser visto nos trailers e artes do novo filme. O questionamento aqui é que parece haver uma caçada em busca do garoto. Então a gente questiona. Teria Credence aprendido a controlar o seu poder obscurial? Dentro de tantas perguntas, talvez esta seja a que mais pasmou os fãs. Durante o trecho da atração circense, vemos uma bela jovem transformar-se em uma cobra chamada Nagini. Nagini. O momento chegou para tomar nosso lugar direito. Pois é, a fiel companheira de Vallemar. Essa personagem era apelidada de Maledictus, um bruxo ou bruxa que carrega uma maldição de sangue que pode levar o mesmo a transformar-se em uma criatura para sempre. Teria então Nagini uma história triste que ninguém nunca soube? E além disso, também há o fato do filme se passar próximo à década de 30 e Harry Potter ser na década de 90. Nagini então teria mais idade do que aparenta? Dumbledore é um bruxo poderoso e poderia sim ir contra Grindelwald. Porém, aparentemente, seu apego emocional às lembranças com Grindelwald o impedem. Talvez a pergunta principal dessa empreitada toda seja Por que o Newt? Pelo tom de Dumbledore, Newt parece ser o único capaz de meter um antagonista, o que torna as possibilidades sobre o protagonista serem vastas. Por que o Newt? Então aqui fica o questionamento sobre Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald. Se você tem alguma teoria ou questionamento quanto ao filme, comenta aí embaixo e fiquem ligados que logo traremos o veredito de Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais! Abertura